É complicado, porque olha só, existe a relação natural e as ideias comuns que a maior parte das pessoas compartilham dentro de um diálogo. E existe o mundo construído pela narrativa ideológica da esquerda, entendeu? Então é o seguinte, o cara está conversando aqui e vai utilizar um termo que ele utilizou a vida inteira, como por exemplo, denegrir. É uma palavra comum do vocabulário brasileiro, que não tem nada a ver com racismo. Mas agora, os celerados que estão tratando da pauta racial resolveram escolher essa palavra para dizer que, na verdade, ela é uma palavra racista. Então você, que nunca foi uma pessoa racista, que está utilizando a palavra pelo exato significado que ela tem, fala denegrir e o cara fala, ô, pera, ô, 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 não. Ele está utilizando a palavra racista. Pô, gente, tem vídeo da Marina Silva utilizando a palavra denegrir e depois repreendendo uma outra pessoa que utilizou. Então eles têm que ver, porque, olha, qualquer coisa que eles falarem, a militância que é chata pra cacete vai ficar em cima do cara, entendeu? Eles não podem ter naturalidade ao agir. É uma máscara, uma hora ela cai, mas não dá pra você... Ah, vai cair, né? Agora tem pessoas que são abençoadas, né? Por exemplo, o Lula. O Lula é um cara abençoado. Ele pode elogiar Adolf Hitler, como ele já fez, que está todo mundo batendo palmas. Ele pode criticar os gaúchos de pelotas, chamando eles de viados, que todos os militantes LGBT vão continuar falando que o Lula é maravilhoso. Então assim, ele pode falar qualquer coisa. Porque, assim, o cabreço é grande demais pra o eleitor de esquerda conseguir enxergar a verdade em relação a ele. Você já viu os caras saírem na rua, assim, com as frases e entrevistar a galera? Já! Tipo assim, ó, essa frase é de quem? Eu já fiz isso. É do Lula ou do Bolsonaro? Eu já fiz isso. É do Bolsonaro, é do Bolsonaro. Não, essa frase é do Lula. Os caras, ah, não acredito. Ah, não acredito. Não, ele não acredita mesmo. Eles realmente não acreditam. Isso é o pior. Eles não acreditam. Uma vez eu preparei, eram cinco frases, todas do Lula. E aí o pessoal falava, Bolsonaro, Bolsonaro, e aí era só Lula. Você lembra qual era, sabe? Ah, cara, uma era essa do Pelotas, a outra era do Hitler, né? O Hitler tinha uma coisa que eu admirava no homem, que é a coragem de fazer, mais ou menos assim. O Lula falou mais ou menos isso. Cara, eu fico pensando o Bolsonaro falar essas paradas assim, sabe? O que que não ia rolar assim, sabe? Tipo, ah, a democracia é relativa. Imagina se o Bolsonaro fala que a democracia é relativa. O que que ia rolar nessa mídia? Era o fim do mundo, cara. Ia cair o mundo na cabeça dele. O que que não ia rolar, velho? É. Você vê, igual essa parada do presidente indicar o advogado dele pro STF. Imagina se o Bolsonaro indica o advogado dele pro STF. Se ele indica... Teve que a vez que ele cogitou do Flávio Bolsonaro ir lá... Sim. A galera cagou nele, né? Advogado, não. Padrinho de casamento. Padrinho de casamento. É, não é só advogado, né? É, advogado. O vínculo é pessoal, não é só padrinho de casamento, não é só profissional. Não, mas ele tinha falado na época da campanha, né? Que ele jamais iria nomear um amigo pro STF. Sim. Nomeou dois amigos pro STF. Não mentiu, né? Ele não nomeou um, nomeou dois. Aí sim, é. É, é igual o que o Bolsonaro indicou, assim, sabe? Eu acredito que não foi a melhor indicação, talvez você também... Não, foi bem ruim. Você também pense dessa forma também. Eu acredito que você não concorda com as indicações. Não concorda com o Bolsonaro. Você é muito Bolsonaro, mas... Ele fez as melhores indicações que ele tinha à disposição. Inclusive, a primeira indicação que ele teve, que ele pensou, creio eu, posso estar equivocado, foi o Flávio Bolsonaro. Com certeza não ia fazer bobagem lá dentro, só que o Flávio não quis. Ele queria indicar o Flávio Bolsonaro pro STF? Sim, sim. E o Flávio não quis? Sim. Ah, você sabe dessa história, assim, rolou? Não, o próprio Flávio já contou essa história. Ele já falou isso aí, já? Pra mim, teria sido a melhor indicação possível. Mas, infelizmente, não concretizou. Ia fazer uma diferença. Se eu fosse presidente da República, eu posso ter certeza. Eu faria pior do que o Lula. Só ia colocar os caras mais conservadores da história pra poder ocupar lá dentro. É até outra coisa que esse dia eu tava vendo um cara falar. A direita fica pedindo aí a cabeça do Xandão, tal, não sei o que, não sei o que. Porque, mano, se o Xandão sai, o Lula vai indicar outro, cara. É. Vai ficar pior ainda. Complicado. Vai ficar pior ainda. É pelo critério que tem sido tomado até agora. A gente tem que pedir o Xandão lá, mano. A gente fica Xandão. Fica Xandão. É difícil demais. Fala aí, fica Xandão. Não dá pra pedir, não. Não vou falar. Fala aí, mano. É melhor pra você, cara. Não, cara. Mas não dá pra falar isso, não. Não dá pra falar isso. Mas a lógica é essa mesmo, né, cara? A lógica é essa. Não, a lógica é essa. Faz sentido, faz sentido, mano. Quem que o Lula ia indicar se ele pode indicar um terceiro? Quem que você acha? Bolsonarista é bom pra acertar, cara. Bolsonarista é bom pra acertar. Janja é ministro do STF. A gente tava com o Gair lá em Goiânia seis meses atrás e ele falou, ó, o próximo é o Dino. E batata. Dito e feito. Dito e feito. Quer chutar um terceiro aí, se rolar? Ah, não. Não tem ninguém em mente, não. Gerou uma indignação também, né? Em uma parcela de esquerdistas. Eu não chuto ninguém porque antes tinha, por exemplo, o caso do Zanin. Eu não imaginei que ele seria colocado porque, né, eu já pensei que ia ser o Dino naquela época, pra você ter ideia. Eu sempre achei o Dino na cara do Lula pra poder indicar pra STF. O que você acha que pode rolar agora com esse cara lá? Olha, o ministro tem uma missão muito difícil pela frente, né? Que é conseguir fazer pior do que os caras que estão lá e estão fazendo até agora. Não é fácil, cara. Não é fácil, mas eu acho que ele tem potencial. É, se for legislar com ideais comunistas, né, cara? É. Vai dar muita merda, né? É isso que ele vai fazer. Eu acredito. Você acha que a galera que tá lá pra legislar não consegue fazer, ou não tem um interesse, porque eu não vejo ninguém nessa situação, fazer leis de controle pra tirar essa autonomia que o STF vem usando? Olha, a autonomia que o STF tem de julgar questões de constitucionalidade... Não, isso é total. É algo da própria Constituição. Exato. Acontece que isso entra naquela lógica que nós estávamos conversando antes aqui. Quando você tem concentração de poder, você tem opressão. Olha só o tamanho do STF. É uma pequena corte. O poder ali está concentrado. Eu sou completamente contrário a esse mandato vitalício. Essa coisa sem fim. Deveria ser o quê? De quatro em quatro anos. Igual acontece nos outros poderes da República, né? E não você simplesmente colocou o ministro lá e ele vai ficar lá pra sempre. Tem que acabar essa mamata. O que você achou do Lula ter ido no Congresso semana passada? Você se sentiu representado pela direita lá? Com certeza me senti representado pela direita. Você se sentiu representado? Não, fala sério. É verdade isso mesmo, cara. É lógico. Você não? Não, cara. Não, nem um pouco. É mesmo por quê? Porque no dia que o Lula foi lá, eles passaram a reforma tributária, né? Eu não me senti representado pela direita. Mas o que você queria que a direita fizesse? Que não deixasse a reforma tributária. Como? Ah, cara. Dá pra fazer. Você sabe quando o trabalho é bem feito? Dá pra fazer. Meu caro, são 513. Quando o que é lá faz a diferença, mano. São 513 deputados contra o quê? 50 de direita? 80? Um cara, quando tá lá, faz a diferença, cara. Olha, a recepção que ele teve, eu parabenizo nesse momento o deputado Nicolas Ferreira, que foi incrível. Eu acho que ele deu uma ótima recepção juntamente com os deputados que lá estavam. Como o Cabo Gilberto. O ladrão voltou. Falar isso. Aqui lá, a esquerda depois começou a gritar Lula, guerreiro do povo brasileiro. Aquele vídeo rodou o mundo inteiro, velho. Rodou o mundo inteiro. Ah, o mundo inteiro já tá com o olho bem aberto em relação ao que tá acontecendo no Brasil. A consequência daquele grito, o ladrão voltou, foi o povo gritando, ó. Lula, guerreiro, povo brasileiro. Foi a consequência daquele grito ali. Cara, mas é o que eu te falo. Ia fazer o quê? E a reforma ainda passou. E a reforma ainda passou. Não, mas aquilo ali... E eu vou te falar outra coisa que eu fiquei indignado. Teve um cara da direita que tomou um tapa na cara lá. Eu fiquei sabendo. Tomou um tapa na cara de um político de esquerda. Uhum. E aí ele pegou e subiu no... Como é que chama aquele... No plenário. No plenário. No plenário. E chorou. Subiu e chorou. Uau. Você não ia fazer isso. Você não ia fazer isso, cara. Eu sei que você não ia fazer isso, porque você é policial. Eu sei que você não ia fazer isso. Você quer saber de uma coisa? Se você toma um tapa na cara, você poderia não revidar. E eu acho que é até o certo não revidar. Existem leis pra isso, pra fazer alguma coisa. Mas a hora que você vê um político da direita tomando um tapa na cara de um cara da esquerda e subindo no plenário e chorando, chorando, você fala assim, mano, tô fudido, cara. Tô fudido. Esse é meus representantes aqui, ó. Que até a esquerda tá cagando nos caras. Tapa na sua cara e você sobe ali e vai chorar. Olha, Tio Ró, eu vou te falar uma coisa. Existe uma quantidade imensa de pessoas da grande mídia, do show business, do governo, do STF, pra falar mal da direita, entendeu? Qualquer crítica minha em relação à direita é feita em quatro paredes. Eu não faço publicamente. E eu ajo dessa maneira por convicção. Mas eu entendo o seu sentimento. Não, e eu entendo o que você tá falando também. De se proteger e se fortalecer. Mas eu, como não tô, como eleitor, eu deixo o meu recado aqui, velho. Não, você tem que deixar o seu recado. Você tem que falar o que você tá sentindo. Vocês tem que se fortalecer, cara. Os caras tem que ser fortes, os caras tem que representar, mano. Eu te falei aqui, você não ia fazer uma atitude dessa, velho. Você, policial, duvido, cara. Duvido. Duvido. Eu acho que eu faria. Não faria, não. Não faria. Eu acho que faria. Porque ele já falou outras coisas fodas pra nós. Já falou que gostava de caçar um mano. Aqui. Vocês podem falar. Vocês são ótimos entrevistados. Não, você já falou que gostava de caçar um mano. Eu vou falar de novo, gente. A melhor caçada que existe no mundo é a caçada humana, tá? Não tem coisa melhor que correr atrás de bandido e prender. Quanto mais perigoso, melhor é. O problema da atividade policial é o que acontece depois da prisão, né? Na justiça. Aí é o problema. É você fazer todo o sacrifício e colocar o teu na reta pra prender um criminoso e ver o cara sair muitas vezes solto no mesmo dia que você prende. Isso é frustrante. Pouso.